Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. A dica de hoje, Lili, qual é? Poxa, a dica de hoje é pedida, gente. Cantinhos da Cici me mandou uma foto de um laço bem parecido com esse, porém, eu fiz algumas alterações, tá? E me pediu para poder estar trazendo o passo a passo aqui no canal. E o pedido de vocês é uma ordem. Espero, tá? Que tenha ficado do jeito desejado. E vou tentar facilitar o máximo possível, para poder estar mostrando para vocês como fazer esse laçarote maravilhoso, de 12 centímetros aproximadamente, o acabamento final, porém, ele está super leve, porque essa fita da sinimbola é encorpada e é leve. Ah, Lili, onde eu encontro esse material? O link do fornecedor está na descrição do vídeo. Vai lá, clica lá que você encontra, tá? Mas, antes de ir para o passo a passo, deixe o seu joinha para ajudar o canal, tá? Curte esse vídeo, curte para poder estar me ajudando e ativa o sininho para não perder nada. Então, vamos lá? E agora, nós vamos aos materiais necessários para estar fazendo esse laçarote, tá? Aqui eu já deixei a base pronta. Eu fiz a base cruzado no gabarito de 12 centímetros. Gente, ah, Lili, eu não tenho gabarito MDF. Pega o link aí do papelão. Papelão também dá jeito, tá? E é super econômico. Então, ó, eu fiz o cruzado com a fita sandin, tá? E coloquei uma ponta da fita sinimbol, essa colorida. Tá aqui. Para fazer, a base é opcional, por isso que eu não passei as medidas para vocês. Mas, se vocês forem fazer um gabarito, vocês vão achar a medida rapidinho. Bom, para começar o laço, essa parte aqui, tá? Ó, tá vendo que é uma amora duplo? Que lindo. Eu quis fazer esse amora duplo para dar um contraste. Nós vamos precisar, tá? De dois pedaços dessa fita aqui que você for usar para fora. Nós vamos trabalhar com a fita número 9. Serão dois pedaços de 35 centímetros. E para dentro, que vai ficar aqui nessa branca, serão dois pedaços de 33 centímetros. Ó, fita número 9. 33 centímetros, gente, tá? Então, serão dois. Mas, aqui, eu já deixei um pronto para poder adiantar e o vídeo não ficar longo. Então, ok. Para fazer esse lacinho de dentro, tá? Para fazer esse lacinho aqui de dentro, o que nós vamos usar? Quatro pedaços. Eu vou trabalhar com a mesma cor que eu vou colocar aqui por dentro. Quatro pedaços de fita número 9. Ó. 11 centímetros, gente. Quatro de 11 centímetros. E, para essa parte aqui, ó. Serão dois pedaços de 8 centímetros. Fita número 9 também. Aqui, eu já deixei os gravatinhas que estão na lateral, que tem a medida de 14 centímetros, tá? Prontos. Até porque o gravatinha tem bastante aqui no canal, acho que bastante gente já sabe, não tem mistério. Bico de pato, eu vou usar o 6,5. Ali, ó. Ali, ó. Já está encapado. Encapei com a fita pré-espontada número 2. Que é essa daqui, a marca da fita. Essa fita aqui, você encontra no site da Pintando e Bordando, tá? Porque é uma fita exclusiva. Vamos começar pelo Amora, gente. Olha, existe um detalhe aqui nessa dica que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Essa fita aqui, ela não tem um desenho. Porém, ela tem posição, tá? A maioria das fitas tem posição. Então, ó. Vocês viram que eu coloquei o verde pra cima? O mesmo eu fiz aqui. O verde tá pra cima. Tá vendo, ó? Então, do jeito que você fizer desse lado, você vai fazer desse. Então, o que que acontece? Aqui a marcação vai ser no verde. O verde vai ter que ficar nessa posição aqui, ó. Você vai marcar o meio. Seleia as pontas. Aqui na branca, o meio também foi marcado e eu coloquei um alfinete pra poder marcar aqui, ó. Agora, você vai pegar um alfinete e você vai colocar junto com o outro. Eu tô tirando o branco e fazendo isso aqui pra unir as fitas. As fitas foram unidas. Porém, a de fora tá sobrando. A de dentro, não. Tá vendo? Então, você vai fazer isso aqui. Você vai juntar, vai fazer essa marcação aqui no meio. E você vai colocar um alfinete aqui pra segurar. Olha lá. Do mesmo lado que você fizer essa, você vai fazer a outra, tá? Aqui nós vamos unir as pontas também. Então, eu vou pegar um alfinete e vou colocar nessa posição aqui. Olha lá. Só pra segurar. Com a fita lisa pra dentro, o alfinete virado pra mim, eu vou pegar essa ponta e vou trazer até essa marcação que eu fiz aqui. Olha lá. Viu? Vou fazer isso aqui, ó. Feito isso, eu vou chegar aqui no meio da fita, tá? O meio da fita é aqui. E vou colocar um alfinete aqui, ó. Olha lá. Agora, eu vou pegar esse alfinete aqui e vou trazer aqui, tá? Junto no alfinete. Vou segurar e vou jogar pra cima. Olha lá. Agora, eu vou tirar os alfinetes e vou colocar um bico de pato pra segurar. Vou arrumar todas as pontas de fitas aqui, ó. Dessa forma ali, ó. Certinho. Esse alfinete aqui eu tiro e esse aqui eu faço isso aqui, ó. Prontinho. O laço já tá armado pro alinhavo, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Ó. Eu vou pegar a agulha. Eu trabalho com a linha de pipa. Aqui é a junção das pontas, tá vendo? Das fitas. Então, eu vou pegar aqui, ó. Um. Ó. Um. Olha lá. Dois pontos. É pra fazer essa parte aqui, ficar assim, a canoa. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Novamente, aqui por fora, tá? Doze pontos. Dois de cada lado do lado de fora. E oito dentro, né? Agora, eu vou puxar. Arrumando. Ali, ó. Puxei bem. Tá vendo? Arrumei. E voltei. É muito importante que o seu ponto fique desse jeitinho aqui, ó. No alinhavo, tá? Quando voltar, ele esteja arrumadinho. Então, ó. Ok. Ok, ali. Ok, ó. Arrumado. Agora, eu vou cortar aqui. E vou colar unindo os dois laços, tá? Os dois amoros. Com a cola quente. Eu vou deixar secando. Enquanto, olha lá, os pontos. Como ficaram certinho os gomos, gente. Procure sempre fazer o mesmo alinhavo de um lado do outro, tá? Enquanto seca. Aqui, ó. Nós vamos pro próximo laço. Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar essa fita aqui. Vou dobrar ao meio. E vou fazer a marcação ali, ó. Com o alfinete. Agora, eu vou colocar na mesma posição. Virada ao contrário, tá? Ó. Vou marcar o meio. E vou colocar um alfinete. Observando que eu deixei, tá? O amarelo virado pro amarelo. Tá vendo? Agora, nós vamos pegar aqui, ó. E vou juntar. Duas pontinhas. Duas fitas juntas ali. Tá vendo? Aí, nós vamos colocar assim, ó. Aqui. Tá vendo? Passou um pouquinho ali, ó. Vou tirar o alfinete. E vou colocar desse jeito. O mesmo, eu vou fazer com a outra fita. Nós vamos juntar as duas. Vou colocar aqui também. Marília, por que colocar assim no início? Pra você não se perder. Pra eles ficarem exatamente na posição correta, tá? Então, eu vou começar por isso. Vou jogar aqui pra trás. Ó lá. Tá vendo? E ok. Ó lá. Dobrei. Vamos jogar aqui pra trás. E vou dobrar. Agora, eu vou pegar uma das pontas. Essa de cima. Eu vou trazer aqui, ó. A pontinha aqui. Tá vendo, ó? Vou fazer isso aqui. Esse processo aqui. Passei aqui um pouquinho. Tá? Eu vou colocar o alfinete. O bico de pato. Aqui. Agora, eu vou dobrar a segunda. Vou dobrar. Ali, ó. Feito isso aqui. Nós vamos medir. Tá? A distância dela aqui, ó. Tem que ser três centímetros. De uma ponta pra outra lá, ó. Estava exatamente no três centímetros, ó. Então, já está certinha pra alinhar. Tá vendo? O mesmo eu vou fazer desse lado aqui, ó. Eu vou pegar a ponta. Vou jogar aqui pra cima. Ó lá. Passando um pouquinho. E vou colocar o bico de pato. Ali, ó. Agora, eu vou pegar a outra ponta. E vou colocar aqui. Na distância de três centímetros, ali, ó. Vamos lá, ó. Três centímetros. Tá vendo? De uma ponta na outra. Então, feito isso. Vou colocar o bico de pato aqui. E nós vamos para o alinhado. Deixa eu conferir aqui se foi os três mesmo, ó. Olha lá. Não. Vamos puxar mais um pouquinho. Que afastou aqui, ó. Pra ficar certinho, tem que ser os três ali, ó. Ok. Agora tá certo. Então, vamos pra alinhado? Vou começar desse lado aqui, tá? Ó. Um. Pegando as pontas. Aqui, ó. Um. Dois. Ali, ó. Três. Deixa eu tirar o bico de pato. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos lá. Três. Nove. Dez. Onze. Doze. São doze pontos até aqui nessa ponta. Vamos puxar. Agora eu vou pegar, tá vendo esse excesso de ponta aqui, ó. Vou cortar. Vamos selar. Vou puxar. Vou puxar, tá? Ali, ó. Vou fechar bonitinho. Nós vamos voltar por dentro. E ok. Tá vendo, ó. Prontinho. Ali, ó. Ficando dessa forma aqui. Aí eu vou cortar, tá? Vou cortar a linha e vou fazer o mesmo alinhavo nessa outra parte aqui. Vamos lá. Prontinho. Ó. Os dois certinhos feitos. Agora nós vamos... A junção, tá? Vou colar com a cola quente. Olha lá. Os gominhos estão ficando iguais, tá? Prontinho. 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 Ó. Cola quente. Eu vou colocar o laço aqui. O amora duplo. Camadas, né? Ó. Vou arrumando ele. Tá? Desse jeitinho aqui, ó. Ok. Prontinho. Agora, nós vamos colocar esse daqui por dentro, tá? Aqui dentro. Então, ó. Eu vou pegar a cola quente, vou passar aqui e vou colocar aqui dentro. Ó. Dessa forma aqui. Ali, ó. Ok. Prontinho. Olha que lindo que ele fica, gente. Maravilhoso, né? Agora, vamos lá. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Essa parte aqui da costura, da fita do acabamento pra baixo. Passar cola. Vamos fazer o acabamento desse lado aqui. Prontinho. Agora, eu vou pegar o outro lado. Ó. Pra baixo também. Pra baixo também. Vamos lá. Eu vou passar cola. E aqui. Olha que lindo. Olha que lindo. Agora, vamos fazer o acabamento com a fita número 2, no meio. Então, cola quente aqui na lateral. Fita número 2. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Olha que lindo aqui também. Prontinho. Agora eu vou colocar o bico de pato, já encapado. Lembrando, gente, que o bico de pato, a posição dele é sempre pra ponta, tá? Vou abrir, passar a fita número 2 e fazer o acabamento ali, ó. Agora eu vou passar a cola quente aqui e prontinho. Vamos a deitar as fitas. Aqui, ó, eu vou abrir, passar a cola quente. Aqui agora eu já vou, ó, ok. Vamos dar aquela arrumada. Maravilhosa aqui, ó. Abre ele e já tá prontinho, gente. Olha que escândalo de laço que ele fica. Maravilhoso. Tanto rosa quanto agora com branco. Olha que lindo. Não precisou nem de colocar um aplique, tá? Olha que perfeição. Tá aqui mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês me perguntarem qual a sugestão de preço, diria que aí uns 20, acima de 26, mas vai depender do custo de cada uma. Então, ó, tá aqui essa dica maravilhosa que vocês vendam bastante e que vocês cada dia mais se inspire mais. Lembre-se, tá? Você pode ficar cansada, você pode ficar exausto, você pode até pensar em parar. Mas você não pode desistir. Você tem que resistir. O obstáculo que você não enfrenta vira o teu desafio. Então, supere. Faça isso por você, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.